Fala pessoal, beleza? Rian aqui. E pessoal seguinte, vou começar um formato novo de vídeo aqui no canal. Fiz uma enquete aí algumas semanas atrás lá no meu Instagram e nessa enquete eu perguntei se a galera tinha interesse em conteúdos aí de marketing digital, né? Dicas de como crescer o seu perfil no Instagram, outras mídias sociais, YouTube, como trabalhar conteúdo, né? Pra você aumentar o número de alunos, como faz pra você vender mais shows, se você tem banda, né? Seja você um músico profissional, né? Alguém que vive de música ou você que não vive de música, mas quer ter música assim como sua principal fonte de renda ou uma fonte de renda extra. E nesse primeiro vídeo aqui, eu já quero passar aí pra você 5 dicas pra você crescer o seu perfil aí no Instagram, seja você um músico profissional ou não. E eu quero passar 5 dicas pra você crescer aí o seu perfil no Instagram ainda nesse ano de 2023. E claro, né pessoal, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal, não esquece de fazer a sua inscrição e ativar o sininho das notificações pro YouTube te avisar toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, né? Também não esquece de deixar o seu like no vídeo que ajuda muito na divulgação. E desde já, né? Copia o link desse vídeo, já manda aí nos grupos do WhatsApp, já manda aí nos grupos do Facebook ou aumentar nossa comunidade aqui no canal. A primeira dica pra você crescer o seu perfil no Instagram, na verdade é uma regra, é um princípio que você precisa escrever e colar na sua parede do seu quarto ou da sua sala, que é o seguinte. Na internet, você é o que você posta. E nessa primeira regra, pessoal, na verdade é um princípio da internet, tá? Se você é um professor, você precisa postar mais conteúdos ensinando. Por quê? Porque você mostra esse lado seu de professor, que você leciona. Você, por exemplo, é um músico que toca muito na noite, né? Você toca muito com bandas, ou banda baile, ou outras bandas. Você precisa mostrar que você toca, até porque o público vai enxergar você através daquilo que você posta. Ah, mas isso não é justo. Pois é, mas essa é a regra da internet, tá? Imagina que você conhece alguém que é muito bom tecnicamente, mas quando você visita o perfil dessa pessoa, só tem conteúdo de filosofia, conteúdo de política, talvez você que conheça essa pessoa saiba, né? Que ele é um ótimo profissional, que ele faz muito bem aquilo que ele faz, né? Porém, a maioria das pessoas não vai ter a mínima noção de que esse músico, ele é muito bom tecnicamente, ou que ele ensina bem, ou que ele toca bastante, né? Ou que ele grava bastante, se é um músico de estúdio, né? Se você é um arranjador, poste mais os seus arranjos. Seja você gravando os seus arranjos, seja as pessoas gravando o seu arranjo, né? Posta mais bastidores da sua banda, posta mais vídeos da sua banda de covers, alguma coisa assim, pra que as pessoas vejam a sua banda tocando, né? Vejam que a banda toca muito bem aquele estilo, né? Ou se eu for autoral, por exemplo, né? Que a música é legal, que o arranjo é muito bem feito, né? Enfim, claro, você precisa mostrar aquilo que você faz, pra que as pessoas percebam que você é muito bom naquilo que você faz. Segunda dica aí pra você crescer o seu perfil é, tenha uma linha editorial. Se eu falar sempre de uma única coisa, vai virar um perfil chato, né? Se você é músico, por exemplo, é interessante você postar vídeos tocando cover, também vídeos dando dicas, você vai alternando, né? Então, um dia você mostra, por exemplo, bastidores da sua banda. No outro dia, ou daqui dois dias, você posta um vídeo tocando você sozinho, ou improvisando. No outro, você posta um vídeo tocando com a sua banda, ou com o Ministério de Louvor, né? Deixa uma câmera filmando, um celular, ou uma GoPro, posta ali os bastidores, né? Daquela música, um trecho, né? Tocando, enfim. Você vai variando a sua linha editorial, que são os assuntos que você domina, o que você vai falar naquele perfil, pra que as pessoas vejam o seu perfil como um perfil interessante, né? E que vale a pena seguir. Terceira dica aí pra você crescer o seu perfil é, conteúdo de qualidade. Claro, né, pessoal? Imagina duas situações. Você vai visitar um primeiro perfil no Instagram, e você vê que é um perfil de alguém que toca bem, porém, tem uma luz que é só em cima, né? Só tem uma luz em cima, não tem uma luz de frente. Você vê que o áudio é captado somente do amplificador ali, meio ruim, não dá pra ouvir o amplo, não dá pra ouvir a guitarra, não dá pra ouvir o baixo, não dá pra ouvir a música que ele tá tocando direito. O cenário é uma parede meio sem reboco, enfim. E aí você visita um segundo perfil aí, né? No Instagram. Esse segundo perfil, você já vê que a pessoa tem um cuidado na produção, né? Tem uma luz em cima, tem uma luz de frente, a pessoa tá captando o áudio de uma placa à parte, né? Tá sincronizando bem o que ele tá tocando com o backing track ou a música que ele tá tocando. Você vê que tem um cenário simples, mas bem trabalhado, né? Qual dos dois você vai ter uma percepção de mais profissional, né? Com certeza o segundo perfil. Então, é isso que acontece. Lembra lá do princípio da primeira regra? Na internet, você é aquilo que você posta. Então, se você entrega conteúdo de qualidade dentro da sua linha editorial, né? Você tocando ou dando dica ou passando um leak ou mostrando bastidores. Mesmo que talvez a pessoa não seja nem tão bom tecnicamente, mas a qualidade que ele entrega, tão boa, né? A qualidade que você percebe essa pessoa como profissional. Então, quanto mais qualidade de foto, de vídeo você entregar, mais as pessoas vão ter uma percepção de que você é muito bom naquilo que você faz e você é um profissional naquilo que você faz. A quarta dica pra você crescer o seu perfil aí é frequência. Claro, né, pessoal? Imagina o seguinte. Você acha que tem mais chances de você se tornar o melhor amigo de alguém que você vê uma vez por mês, uma vez da casa há 15 dias, ou alguém que você vê todos os dias. Claro, a chance é maior de você ter mais intimidade com alguém que você vê todos os dias, né? E imagina se você somar, né, com as dicas anteriores. Você postar conteúdo de qualidade, você mostrar que você tem uma linha editorial, que você sabe falar de tudo um pouco, né? Que você sabe falar de música, que você posta humor, um pouco de humor, né? Que você é uma pessoa bem humorada. Se o seu objetivo é passar uma imagem mais de alguém culto, né? Mostrar um bastidor que você for no teatro, ou que você lê um livro, enfim, né? Você vai variando ali a imagem que você quer passar na internet. Se você faz isso com frequência, a chance de você crescer o seu perfil organicamente é muito grande. Então, quanto mais conteúdo de qualidade você posta, e quanto mais frequência, maior a chance de você crescer o seu perfil. A chance de você ter intimidade com a pessoa, vendo ela todos os dias, é muito maior do que alguém que você vai ver uma vez por mês, né? E a quinta dica pra você crescer o seu perfil no Instagram é Fique de olho nas tendências. O Instagram, ela é uma mídia social que ela tá em constante evolução. Ela está atualizando o tempo todo. Então, às vezes, um formato de vídeo que funcionava no passado, talvez ano passado, não funciona hoje. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Reels tá entregando muito, né? Um formato ali pra competir com o TikTok, por exemplo, funciona muito. Você vai gravar ali na vertical, é um vídeo mais rápido, um consumo mais rápido, né? Vamos colocar assim, se for entretenimento, tem que ser um entretenimento rápido de você consumir, né? Ele tem que ser algo que você capte rápido, né? Que ele resolva rápido. Até porque o nome é Instagram, é instantâneo. É algo pra ser feito ali na hora, né? As hashtags, por exemplo, são muito importantes pra você atrair o tipo de público que você quer. Por exemplo, não faz muito sentido você postar uma videoaula de contrabaixo, ou de guitarra, por exemplo, e você colocar hashtag Netflix, hashtag Filmes 2023. Não faz o menor sentido. Ele vai entregar o seu vídeo, o seu conteúdo, né? De acordo com aquilo que você tá segmentando nas suas hashtags. É importante você entender os princípios, né? Como se joga aquele jogo, ver como os grandes estão fazendo, como outras pessoas estão fazendo, pra que você também veja as tendências, né? Não que você vá copiar, mas você vai se inspirar e entender, né? Como está sendo jogado aquele jogo. E nada melhor do que você aprender com quem já alcançou, né? Aquele nível que você quer alcançar, ou já tem um número interessante ali de seguidores e já testou de tudo, provavelmente, pra você ver já, né? O que foi testado e aprovado pra você comprar a tempo, né? Vamos dizer assim. O Instagram é uma ótima mídia social pra você divulgar tanto os shows da sua banda, do seu ministério de louvor, pra você divulgar as suas aulas, os seus cursos online, por exemplo, ou pra você aumentar o seu número de seguidores, pra você postar mais vídeos tocando, pra você continuar tocando mais ou gravando mais, por exemplo. Seja qual objetivo que você tiver aí com a sua mídia social. Espero que eu tenha ajudado com essas dicas aqui. Se você gostou desse formato de vídeo, né? Dessas dicas aí de marketing digital, comenta aqui que eu quero saber, beleza? O feedback de vocês é muito importante pra mim. Já deixa o seu like no vídeo se você gostou desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, já copia o link desse vídeo, manda aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Vou aumentar a nossa comunidade aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo de marketing digital. Deus abençoe. Valeu.